Tá, tá, boom! Olhe bem para o gatinho Quando bebe todo o leite Ele limpa o rocinho Então dorme bem contente Antes de entrar em casa O foguinho aprendeu A limpar todas as patas Isso nunca esqueceu Escalinei os dentes E as mãos para os lançar Eles mostram um sorriso Escalinei os dentes E na via mão Para os superfélios Mostra um sorrisão A sujeira tem bactérias E elas podem fazer mal Podem dar doenças sérias Não é nada legal É importante se lavar É higiene pessoal Se banhar e se cuidar Pra manter o alto astral Escalinei os dentes e na via mão Para os superfélios Para os superfélios Mostrar um sorrisão Escalinei os dentes e na via mão Para os superfélios Mostrar um sorrisão Para os superfélios Mostrar um sorrisão Escalinei os dentes e na via mão Para os superfélios Mostrar um sorrisão Para os superfélios Para os superfélios Mostrar um sorriso 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 O que tem na sua mão é um milagre Que é muito lindo e dourado Quando você vê fica alegre Hoje é um dia encantado Um peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos Um peixinho dourado tem poder De poder te dar todos os desejos Toda essa mágica vai ter Um presente aos meus bons amigos Bota-se um chapéu com perna de ladinho Somos mosqueteiros e estamos a caminho Outros inimigos vamos assustar E lutando até o fim Puxa o que faltar Quem te ajuda Vem pisar É só aparecer Os problemas Acabar A batalha venceu Ei, senhor Tira suas patas desse mosqueteiro Os mosqueteiros podem acreditar Vamos corajosos a qualquer lugar Pois a nossa espada está sempre pronta A mesma peinou apenas um Faz de conta Juntos somos sempre fortes Não tem perigo algum Esse lema é nosso norte Um por todas e todos por um Olhe para isso É tão lindo Nessa revista eu vendi Coisas lindas que eu nunca visse A beleza não gostar Ninguém mesmo vai se interessar É tão cansativo E sem atrativos Mas eu bem sei Como mudar minha cabeça Alfa Mas depois eu vou mudar Pois eu quero me transformar Agora é hora de treinar Sombras, blush e ladrão Funciona e dá um ótimo tom Seria uma princesa Faça o olhar Como Aqui 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 Eu sei Tentei de tudo, mas foi vão Não encontrei a solução Se a verdade é horrorosa Eu prefiro ser feiosa Eu tenho que parar Com essa de limar Que há tempo Admitir que os apósitos imitem Ao me olhar nesses velhos Todos os fatos que eu vejo Eu estou bastante observadora Os olhos da observadora Estabilidade evidente O Karatê não é suficiente Se você está feliz Se você está contente e quer mostrar para a gente Se você está contente e bata o pé Se você está contente e bata o pé Se você está contente e demonstra para a gente Se você está contente e bata o pé Se você está contente e dê um giro Se você está contente e dê um giro Se você está contente e quer mostrar para a gente Se você está contente e dê um giro Se você está contente e dê um giro Se você está contente, diga uau Se você está contente, hipermonstra pra gente Se você está contente, diga uau As sete cores do aquo-íris Cai, 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 cai Chuva do céu Molha os campos e os pratos Cai, 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 cai É uma arte A chuva tudo irá florescer A chuva tudo irá florescer As cores vermelha e laranja Raio amarelo, folha verde Um céu azul, um aninho como um rio E uma violeta flor no campo Cai, 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 cai O sol brilha Seu calor nos jardins e nos campos Sete cores formaram o aquo-íris Crianças saberão cada cor Eu também já vencei cada cor As cores vermelha e laranja Raio amarelo, raio amarelo, folha verde Um céu azul, um aninho como um rio Uma violeta flor no campo Cinco macaquinhos Um, dois, três, quatro, cinco 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 macacos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Quatro 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 macacos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe chamou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Três Três Quatro macacos pulando pela cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe chamou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Dois Dois macaquinhos pulando na cama Um escorregou e fez um calombão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Um Um só macaco pulando pela cama Ele escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Zero Não há macaquinhos pulando na cama Ninguém escorregou nem se machucou A mamãe ligou e respondeu, doutor Leve os macaquinhos para a cama chão As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram e giram Giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram e giram Todo dia Os parabrisas do ônibus fazem swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os parabrisas do ônibus fazem swish Todo dia A buzina do ônibus faz pi-pi-pi A buzina do ônibus faz pi-pi-pi Todo dia O bebê no ônibus faz Qua-qua-qua O bebê no ônibus faz Gua, 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 todo dia A mamãe no ônibus fala Te amo, te amo, te amo A mamãe no ônibus fala Te amo, todo dia As rodas do ônibus giram e giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram e giram Todo dia